Fala galera do YouTube, eu já comecei tudo aqui no vídeo de escuro, no momento que eu não matei você. Aô, achei eu hein. Já comecei o vídeo assim, eu vou dar um pago no vídeo, é claro. Tomara que eu não morra. Eu comi uma sem cantar, eu sei que era assim, eu quero estar aqui. Você tem que te ajudar. Já que faltava o escuro aqui, você tem que te ajudar a cascar. Nem dói. Tá defendendo. Olha. Não, não. Não. Já me dá também. Não. Eu vou bater, eu tava aqui sozinha, só a coberta. É. Agora, vai embora, eu vou pegar aqui. E aí, 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 eu vou pegar aí. Verdadeira, hoje já tá me perturbando pra caraca. Como é que tá de baixo lado? Que eu tô numa sangue cantar, né, sua mãe? Esqueceu? Esqueceu? Coloquei errado. Aí quando quebrar, o negócio vai vir, vai virar lava. Vamo, brigando de baixo por aqui. Pronto, consegui sair daqui. Estraide, estraide. Não, não vem. Poxa, estraide. Se eu me vi, você me vi, vale a glória. Se ela, pega. Acelera. Não. Ela tá fazendo um desafio pra me tirar aí da lava. Pra ela ver, o que que acontece com ele? É, ela não fica. Olha. Ele fica de outra cor. Mas eu, ele... Ele foi feito pra ficar a lava. Aham, é o habitat natural dele. Deixa eu olhar pra baixo pra ver se ele vai mudar. Olha. Olha. É isso aí. Não pode ver onde está o pé Os pés só ficam Eu nem contei Poxa, eu acho que eu só conheci isso É só falar, eu peguei isso Ataque daqui Espera eu, espera eu Agora pode ver o que eu fiz aqui embaixo Dá-me rapidinho Não foi assim Eu não sei a pessoa Não foi Os pés já estão inchados Não, não Espera que eu não estou estreado Que parece que vai virar uma bolacha Bye bye, cago Ataquei É melhor você fazer parkour O slime não vai pegar Vamos já Faltamos Rapidinho, rapidinho Agora sim de lado Tá Mas eu vou para o outro lado Não, de onde você sabe Tá Eu vou para o outro lado Vai ajudar! Agora deu para o limbar! Espera, me beça meu filho! Ele mandou tirar até ela me criar A conta do outro, entendeu? Tiago, olha aí! Olha! Me ajuda! O que você fez? Eu me ajuda! Eu te ajudo! Mentirosa! É para ajudar! Para cá! Eu acho que era melhor! Eu acho que era melhor! Aqui! Não! Vai! 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 Estou batendo com o hélitro! Para, gente! Galera! Deu vídeo? Sim! Galera! É melhor você dar o sininho, tá bom? Ai, estou vindo! É porque eles abrem tanto! Aí a gente não pode ter um... Oxe, eu tô com... Agora eu vou ter isso, pai! O que? O que? O que? Corre daqui sai! Agora eu vou ter isso! O que eu estou fazendo, Nara? Tchau galera, fui